1,2,3 gravando essa turbina podia estar num não era um modelo feliz olha onde nós colocamos ela na verdade fica segurando o maridinho ainda não com o pé ainda põe a perna aí fica de pé aí com o pé força que coisa que... dando o busqueita play-me lá que coisa que é, que coisa que foi queita deixa de peço te peço que tuve caí Ela estava quase pronta Vamos esperar isso lá Um pouquinho mais Vamos ver se é um... Uns 300 gramas Olha a cara dele, olha a cara dele Olha como é que ele já está Não, dele Ele está com medo do... Só eu não Eu estou atrás de você Será que ele está morto? Não! Ele está morto Oh, jahy Vamos lá. Vamos lá. Não, a sua apagou uma vez também. Apagou. Acho que é a hora que dá o trânsito. Certo, sabe o que eu vou te falar? Cara, a gente não fez isso de segurar na mão, mas tá na mesma. Se soltar ela tá zero e relaxa com ele. Aê, desgraçada. Vamos lá. Vai para o jogador! Vai para o jogador aqui, Marcos! Vai para o jogador! Vai para o jogador! Não, a gente está caminhando! Vai, deve entrar aqui! Vinhão ali, ó! Voltar! Voltar! �ada! Vinhão ali. Nereza! Teste soa costumes son whereas? �u! Obrigado. 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 Obrigado.